Esse é a IZD Carnaval 2022, a gente tá aqui no fim do ensaio da Mocidade Alegre Eu tô com uma pessoa, eu não vou falar tipo, olha a rainha da bateria Rainha de bateria, 10 anos de reinado na frente da Ritmo Puro Eu lembro como se fosse hoje, quando essa garota chegou na morada do samba Aline, 10 anos de rainha de bateria Você tá no patamar de, ó, Viviana Araújo Eita, que honra Entendeu? Valesca Reis Que tá aí há mais de 10 anos, na frente de bateria A gente tá falando sobre isso, eu e ela Eu e ela, uma amiga, 10 anos dela é passada, passa rápido, né? Eu não imaginava que eu fosse chegar ao décimo ano de verdade, de verdade As coisas foram acontecendo de uma manhã Você não imaginava que você ia chegar à rainha da bateria Não, eu imaginava, 20 anos de escola já, né? Quando eu entrei, eu não esperava que isso fosse acontecer na minha vida Não entrei numa cidade esperando ser rainha de bateria Mas tudo foi acontecendo, foi acontecendo Passou 10 anos, já tava 10, né? Eu já tava 10 E aí vira o rainha Eu falei, ah, eu sempre conto essa história Uns 5 aninhos eu fico, aham Eu pisquei e passou 10 Não, e assim, 10 anos de um reinado Que é uma coisa ligada Você e a bateria é muito forte a ligação Tudo bem, a gente sabe das outras rainhas Tanto as famosas e tal Mas você, você é quase um instrumento Ambulante, né mãe? Quase um instrumento ambulante E olha, e eu A cada dia e a cada ano e a cada renovação de break, de bosta, de tudo Eu tento trazer algo diferente também Então tipo assim, eu sento pra estudar mesmo os breaks Eu tento também ensaiar aí os surdos, os instrumentos que eu toco Pra que eu possa trazer isso na minha identidade e na minha essência sempre Você andou falando, ah, tá na hora de parar e tal Mais 10 dá, né? Mais 10? Mais 10? Será que... Aqui é oito? Aqui ó, aqui ó O movimento O movimento, do jeito Todo mundo fica, não, mais 10 Não, pode ser mais 10 Se eu tirar com as rugas, assim ó, assim ó Não, mas ó Nossa, mas eu fico assim no dia? A Lini, ó, a Lini é professora de educação física formada Todo um processo com o anel de formatura que o pai deu Pilates Minha, minha professora de Pilates e tal Essa resistência, né? É, mas olha, vou falar, ficar esse tempinho parada Aí que eu ia chegar Nossa, eu sinto muita diferença, de verdade E assim, eu tava muito ansiosa pra pisar na avenida, né? Porque eu não tinha mais pisado na avenida E no comecinho, eu já tava no esquenta, eu já tava assim ó Quando eu entrei, eu já tava assim ó Eu, vamos lá, deu Mais um pouco Juro, a resistência muda demais, muda demais Agora, pra esse carnaval 10 anos, o carnaval que a Liga intitulou Que é o carnaval da vida Eu vacinei, tu vacinou, tu vacinastes Eu não sei nem se é esse o verbo Porque eu não sei se o verbo, não existe o verbo vacinar Mas é, eu vacino, tu vacinas, ele vacina, nós vacinamos Estamos aqui Amém Após tudo isso, como é que é essa expectativa? Nossa, é uma expectativa muito grande Muito, muito mesmo Eu entrei na avenida até Sabe, um misto de emoção Uma coisa de travar mais pro lado positivo É uma expectativa muito grande Eu jamais imaginei ficar tanto tempo parada Tipo o carnaval que foi adiado E o feriado, né, de carnaval Foi? Sabia o que fazer Mas a expectativa é muito grande Eu não vejo a hora de chegar Parecia que ia demorar tanto Mas também já tá aí, né? Já tá aí Não vejo a hora Fantasia tá mais ou menos pronta Tá tudo certinho Tá tudo fluindo, graças a Deus Só falta pouquinho pra acabar Mas já tá no esquema Eu não vou nem perguntar O cara não vai me contar nada mesmo, né? Da onde que ela vem Da onde que ela... Sombra também gosta de fazer você voar e sobe e desce É, dá umas cambalhotas Isso Descer do tecido do negócio, né? Não vai falar nada Bom, então o SRZD deseja parabéns por esses 10 anos Que seja com saúde, com amor e com alegria Muito samba no pé E essa... Não, deixa eu falar uma coisa Ó, tem equipe Mostra a equipe Mostra a equipe Ó, camiseta Eu quero... Ó, minha camiseta Tá, minha camiseta Dá oi, família Dá oi, família Você vai mostrar o humor? É o humor, gente Dá oi, amor Oi, amor Humor Olha Família Família Dá oi também, agora dá oi Família É isso Parabéns Tem que estar na luta, viu? É preciso E eles ficam pra mim assim Mas você dá trabalho, hein? Você dá trabalho Mas eu sou tão legal Não!